Música Vamos lá galera, mais um vídeo de estação de pesquisa aqui no canal E a gente vai detonar as estações aqui de Midtown, bora! O excesso não é bom Hum, as leituras são preocupantes, mas inconsistentes Só vou descobrir mais testando as emissões perto daqui O problema agora é outro O aparelho de amostragem detectou partículas tóxicas Melhor verificar Essa saída de vapor é um bom lugar pra começar Tem alguma coisa errada aqui Melhor verificar Nossa, já começou Caramba, já começou complicado esse daqui Não é aqui Não É aqui E aqui Esse aqui matou Esse aqui, você põe dois aqui Não vai rolar Deixa eu passar pra cá Hum, não rolou Caramba, esse aqui é chatinho, hein? Aqui fechou Não tem nenhum que nega Aqui o começo Só tem um que nega aqui, não Não tem jeito Eu tenho que acertar esse do meio aqui primeiro Eu preciso de alguma coisa que tenha só um bastãozinho Beleza, o do meio tá aqui Agora Preciso de uma coisa que tenha um bastão sozinho Nossa Embaçado, hein? Vamos tentar acertar esse primeiro aqui Ou é esse? Ou é esse? Esse aqui tá mais legal Colocou dois aqui Aí Deixa eu colocar esse aqui O que acontece? Aí põe esse aqui Não, era isso Não, tá legal Deixa eu ver esse aqui, ó Dois E dois E aí põe esse aqui pra negar Beleza, aqui fechou Agora Aqui Tá de rosto Não Fechou também Pois esse Pois esse E foi Mercúrio Ligado a Mais alguma coisa Não sei o que Isso certamente não afeta só um prédio Muitas pessoas estão em perigo Vamos ver o que uma amostra disso me diz Quatro Agora eu preciso um que tenha três no final Nenhum tem três no final Mas eu consigo colocar esse daqui aqui E esse daqui aqui Fechou Três Ah, não tenho nenhum que vai ter um Então esse daqui acho que não vai Não, esse daqui não vai funcionar Vou colocar esse daqui, ó Agora eu preciso de um que tenha dois Tem ácido nítrico também E mais alguma coisa Tô no caminho certo Só preciso continuar seguindo o rastro Isso é mais complicado do que eu imaginei Toda vizinhança corre perigo com isso Putz Que cheiro horrível Vamos ver o que é isso Esse aqui cabe aqui, ó Não Um sozinho no final Que fechou Esse aqui, ó Tá na cara Que é este aqui E aqui E este aqui Aqui E aqui Esse aqui foi fácil Etanol Por que isso não me é estranho? Etanol Isso me parece familiar Mercúrio, nitrogênio e etanol Tenho que voltar ao rastro Quando terminar Vou avisar o departamento de saúde Para que verifiquem os moradores Nossa, não acredito Pronto Acho que descobri o problema Substâncias cáusticas estão vazando daqueles barris direto no encanamento Preciso limpar tudo rápido O cálcio e o silicone no concreto O tornam um material ideal para a absorção Vou ter que fazer uma bagunça Para arrumar a bagunça Respirar isso É ruim Nossa O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Pronto Pronto Fechar a grade com Thea deve impedir mais vazamentos Eu nunca fui Podia ter sido muito pior A estação de pesquisa do Harry mostrou por que deve continuar funcionando Tchau, tchau. . 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 Ah, tenho que chegar lá em cima. Tá, agora preciso achar outra conexão na rede. Consegui. É só continuar sim. O que está ocupando tanto espaço nos servidores do Harry? Parecia um sequenciamento de DNA, mas vai além do propósito das estações de pesquisa. Se concentra, Peach. Nada no servidor vai importar se tudo se perder. Tá quase. Tchau. Tchau. Saco. Deve dar pra ver no servidor da ESU agora. Isso. Agora posso iniciar a transferência de dados se eu me apressar. Bom. Bom. Hum. Parece bom. Bom. Tá funcionando. Tudo foi armazenado com sucesso. Deve ficar bem até o Norman dar mais espaço de servidor pro Harry. E ele vai ficar feliz quando ouvir o resultado das estações. Tchau. 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 garantir que sejam saudáveis. Olha, eu queria muito estar aí pra ouvir suas piadas escatológicas. Oh, oh. Os pombos estão infectados com uma gripe aviária muito grave. E já mutou pra uma forma que pode contagiar humanos. Beleza. O laboratório do Harry tem tudo pra fazer uma vacina. Tenho que espalhar rápido, ou os pombos vão ser tipo ratos com peste bubônica. A melhor chance é soltar nos três maiores pontos de migração. Ainda bem que a estação me disse onde ficam. O primeiro ponto de migração é um parque. Os pássaros devem espalhar a vacina pros amiguinhos. Os pombos não aguentam invadindo o território deles. Então, eu devo um favor. Aposto que os Avengers nunca tiveram missões com o Cocô. A vacina vai pelo ar. Então, eu vou borrifar nas áreas. Nossa, o jogo bugou, galera. Vocês viram a bugada que deu? Eu não consigo. Tá bom, um já foi. Faltam dois. Nossa, que susto. Ficou tudo preto. Um spray não vai incomodar pessoas e outros animais, mas vai curar os pombos. Ou causar o apocalipse dos pombos um mês. E? Ficou tudo preto. E só mais um. Como Jameson vai manipular isso? Spider-Man espalha veneno é bem provável. Gosto de ajudar os animais. Não me chamam de ameaça, não atiram em mim nem nada. Será que é forçar a barra colocar veterinário no meu currículo? Claro que ele quer que você solte no chão, não no ar. É isso, você l acha que tem que se soltar. Vai sair? Não me chamou de trem. Você vai até o que você quiser. Devemos o que você as acolte. Pronto, deve agir rápido. É melhor examinar uns pombos para garantir. Deu certo. Nenhum pomba zumbi. Nenhum pomba zumbi. Ah, Nikola Tesla alimentava os pombos aqui. A mãe do Harry também. Lembro que ela trazia a gente. Queria contar para o Harry, mas ele não atende as ligações e nem responde nada. Todas as unidades, temos agentes encurralados por atiradores Agentes disponíveis, dirigem-se para o Theater District Então, nós instalamos auditores de LED que poupam energia por toda a área Essa estação monitora o desempenho deles Eu só espero que economize dinheiro suficiente para a Oscorp mandar esse projeto Típico A Oscorp ignorou as instruções e elevou a voltagem, alimentando os outdoors Se eu não consertar, vão explodir Pode ter gente ferida E com certeza fechariam a estação Preciso usar minhas teias elétricas para fazer as telas desligarem E não tem muito tempo Eu sempre soube que a polícia lhe daria uma arma Alva que não falta por aqui Deve eu voltar a fazer cartazes manuais Tenho que acertar cada tela sozinha Agora que a ameaça passou, eles podem arrumar os outdoors direito E eles economizaram uma grana, o que parece ser a prioridade da Oscorp Então, essa estação está de boa Tchau Tchau Tchau